Produções Mega DJ Mike Mike Espetacular Pensei de tentar te esquecer, por isso eu te liguei Podia dar pra mim assim mais um minuto da sua atenção Sei que errei, vacilei, eu pisei com você Também não tive a intenção de fazer você sofrer Porque eu te amo e você sabe Pense bem, é verdade, eu não tenho outro alguém Também o meu coração já não tem espaço pra ninguém Porque nele só cabe Você, e você, e outra vez Você, e sempre você Você, e você, e outra vez Você, e você, e sempre você Porque eu amo você Sabe, nessa vida já fiz quase tudo, só não consegui Ser feliz um segundo sem te ter aqui Perto do meu coração Show do tipo, não desisto, nunca mais a ti me deu, cansei De tentar te esquecer, por isso eu te liguei Podia dar pra mim assim mais um minuto da sua atenção Sei que errei, vacilei, eu pisei com você Também não tive a intenção de fazer você sofrer Porque eu te amo e você sabe Pense bem, é verdade, eu não tenho outro alguém Também no meu coração já não tenho espaço pra ninguém Porque nele só cabe Você, e você, e você, e outra vez Você, e sempre você Você, e você, e você, e sempre você DJ Michael Mapaense Tá em dúvida Não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel Ah, te deixa molinha no chão Não tenha dúvida quem Ah, te traz do céu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel Ah, te deixa molinha no chão Oh, acabou sua dúvida Alô, senhor Simplesmente romântico Franquita Produções Ah, quem é que tira o seu mel 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 Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Não tenha dúvida quem? Ah, te traz do céu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Acabou sua dúvida Mega DJ Mike Mas que show, eu demorei pra perceber que tudo era uma farsa Entreguei meu coração pra um amor que era o mesmo que nada Te tratei com jeitinho, te dei o meu carinho e você retribui com a desilusão Acabou pra você Acabou pra você Acabou pra você DJ Mike Pegue seu amor e vai embora Brinco de amar e agora chora Nessa escola eu já fui professor, agora sou teu ex A trama acabou Acabou Nessa escola eu já fui professor, agora sou teu ex A trama acabou Ah, senhor Simplesmente romântico Te tratei com jeitinho, te dei o meu carinho e você retribui com a desilusão Acabou pra você Acabou pra você Acabou pra você Pegue seu amor e vai embora Brinco de amar e agora chora Nessa escola eu já fui professor, agora sou teu ex A trama acabou A trama acabou Nessa escola eu já fui professor, agora sou teu ex A trama acabou Pegue seu amor e vai embora Brinco de amar e agora chora Nessa escola eu já fui professor, agora sou teu ex A trama acabou Nessa escola eu já fui professor, agora sou teu ex A trama acabou Porque você se foi e me deixou na solidão Me deixou nessa agonia Essa dor no meu coração Essa noite eu te quero e desejo seu corpo em minha cama Seu cheiro ficou em meu edredom Volta, vem me amar Oh, essa noite é destruída Seu meu amor Tudo que eu preciso Eu conto em você Me faz sentir prazer Me faz enlouquecer Me sinto mais segura ao teu lado Madi Guerreiro É Lucas Revolution, o top produtor de Belém do Pará Porque você se foi e me deixou na solidão Me deixou nessa agonia, essa dor no meu coração Essa noite eu te quero e desejo seu corpo em minha cama Seu cheiro ficou em meu edredom Volta, vem me amar Essa noite é especial, meu amor Tudo que eu preciso, eu encontro em você Me faz sentir prazer, me faz enlouquecer Me sinto mais segura ao teu lado Como é que é? Sinta de quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você é nem tu Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você é nem tu Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Banda 007 Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, 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 toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, 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 toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Mike Espetacular O Espetacular E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o que Sei que é por meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sido E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Você quer por meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Eu quero estar mais próximo do teu olhar Viajar nesse mundo que só nos seus olhos eu posso ver Eu quero gritar, ainda que me falte a voz Vou te dizer bem baixinho e não ouvir do que agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor E prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver E quando acordares, eu quero lá estar E vais perceber que o céu que tu procura sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa-me fazer te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É o teu, só teu Relaxa e deixa-me fazer te sorrir Relaxa e deixa-me fazer te sorrir 3D Mike Não fale mais do meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se tiver de longe Viro a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Banda 007 Não fale mais do meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se tiver de longe Viro a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Faltou dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pense aí num casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz Alô senhor, simplesmente romântico E aí meu mega DJ Mike Pra cima meu talentoso Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Pedir o seu sono, sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai olhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa apagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Pesta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Pesta esse amor em mim E quando for beijar alguém E quando for beijar alguém Pesta esse beijo em mim Mas antes de amar meu bem Pesta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Pesta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Pesta esse amor em mim E quando for beijar alguém Pesta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Pesta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Obrigado, meu Deus